Mais um caminhoneiro é vítima da gangue da pirataria do asfalto. O motorista foi rendido por quadrilheiros. Ele foi levado para o Matagal. O veículo ainda não foi recuperado. Olha, é mais um caminhoneiro, é mais um profissional do volante que passa por momentos de terror. Ele é rendido enquanto circulava aqui pela malha rodoviária da região. Ele acaba sendo levado para o Matagal. E aí passa um turbilhão de pensamentos. Ele achou que ia morrer. Ele foi levado, portanto, para esse cativeiro improvisado no meio de um Matagal. A reportagem já subiu. Balança, eu quero ver. Rogério Moura Lima, de 22 anos, e Alan Cristina Jonas Pinto, também de 22, foram reconhecidos pela vítima como integrantes da quadrilha que roubou o caminhão dela em Jundiaí. Aqui pelo plantão foi reconhecido sem sombra de dúvida como os dois autores do roubo, roubo de caminhão. A vítima estava dirigindo aqui pela rodovia Eanguera quando um carro passou do lado e o motorista disse que a placa do caminhão estava caindo. O motorista, então, parou para ver o que estava acontecendo. Nesse momento, um outro veículo parou e a vítima foi abordada por três criminosos armados. Um deles assumiu a direção do caminhão, enquanto os outros dois levaram um homem para um cativeiro. Rogério foi flagrado pela PM saindo de uma área de mata na rodovia Geraldo Dias. Ele confessou que estava mantendo a vítima como refém e levou os policiais até o outro com parça. Segundo a polícia, esse tipo de roubo tem acontecido com frequência nas rodovias da região de Jundiaí. O caminhão da vítima não foi encontrado. Agora, a Polícia Civil trabalha para identificar e prender o restante da quadrilha. Rogério e Alan foram levados ao plantão policial de Jundiaí. O bordado tem sido muito comum aí na região, né? O primeiro veículo passa do lado, fala que tem uma placa caindo, um pneu furado, algum problema no caminhão, fazendo com que o condutor pare no acostamento. Que coisa, hein? É na base da gentileza, gentileza entre aspas. Os caras passam, acabam ludibriando o caminhoneiro, porque eles dão uma buzinadinha e tipo avisa assim, ó, pneu tá arriado, pneu tá baixo, ou então, placa tá solta, ou, tem um negócio caindo lá do caminhão e tal. Aí o motorista até num primeiro momento dá uma buzinadinha, agradece, né? Não é? Acha que foi uma gentileza de um motorista interessado na segurança da rodovia e do caminhoneiro, só que na verdade não. É a maneira dos bandidos fazerem com que o motorista estacione e nesse momento eles dão o bote. Polícia tá investigando agora pra saber quem mais tá envolvido nesse esquema.